Com isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Eu sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que estava inteiro direito enquanto existia a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonada por um outro alguém Você sentirá que eu passei a ser de outra pessoa